Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, mais uma vez aqui passando o finalzinho aqui da abolição né, entrando ali na avenida Historiador Ramon de Irão, avenida Beira Mar, Praia do Náutico, aqui é a Raul Barbosa, cruzamento com a Raul Barbosa, novo aterro da Praia de Aratema, será que já colocaram aí a planta? Olha só, Val da XRE dando bom dia especial para todos, feliz aniversário, olha aí o palco, aqui vai ser o palco hein, do grande Réveillon de Fortaleza né, o grande Réveillon de Fortaleza que vai ser aí o palco aí esperando aí mais de 800 mil pessoas hein, esperando aí mais de 800 mil pessoas para o grande Réveillon aqui de Fortaleza hein, galera o calçamento já está pronto ó né, mas ainda falta muito ó, via gramado, via pasagista né, olha só, vai ser esse aqui tudinho ó viu, aí tá lotado do Réveillon aí na sexta-feira de 29, vai ter o rei Roberto Carlos né, e também é festa de Natal, essa semana já tem também hein, atração aí para Natal, beleza? E hoje é dia 20, dia que o Val da XRE está completando aí 3.9 hein, 39 anos, o Val da XRE está completando aí hoje, até agora não ganhei nem um pico, nem bolo, nem nada hein, show! tomando. E aí vou, tô indo agastar no centro de Fortaleza, fazer um exame, é, 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 monografia oftalmológica né, é ultrassanografia, e aí o sinal tá fechado, e aqui ó, já foi liberado né, vamos ver aqui ó, Vamos ver essa parte aqui É bem rapidinho 500 metros Continue em frente na rua dos Tabajaras Rua dos Tabajaras Vocês lembram pessoal Quando eu passei por aqui Estava escavacado Já foi terminada Já foi liberada A turma trabalha ligeiro A turma aí trabalha bem rapidinho Show de bola Valdar XRE mostrando o nosso Ceará Ó o carrinho daquele dali é bom Duas portas Baratinho e econômico Show né E aquele quem puder ajudar o canal Valdar XRE mostrando o nosso Ceará É 85 996 56 83 36 Olha só Foi alargado Foi e ganhou aqui também O bicicleta A faixa Falta a pintura Essa era aqui também Olha isso Muitas mudanças Né pessoal Estão Terminando ainda Estão arrochando aí A galera Estão arrochando Que é pra poder Que é pra poder A galera Estão arrochando Que é pra poder Chegar 2024 Né A beira Sacar do medonho E agora Já está melhorando Cada vez mais Está ganhando Visual novo Né Aqui no aterro Da Praia de Irassema Venindo historiador Raimundo de Irão Né Pista foi largada Tudo Né Que o bicicletar Está faltando aqui É o ainda Via Paz Paisagista Né Um gramado Alguma coisa assim Olha aí O espelho E aqui os hotéis Depois pessoal Eu vou fazer um vídeo Eu venho de bicicleta Eu vou Fazer um vídeo Só mostrando os hotéis Que tem aqui Na Praia de Fortaleza E da Beira Mar Né Na orla toda Viu Vai ser só sobre os hotéis Eu vou Eu vou Concentrar Só mostrando os hotéis Show Aqui é a famosa Praia do Nau E aqui é o aterrinho Sempre tem evento também Né A famosa Praia dos Croixas Ali Um alô para a barraca Flamengo Barraca do Flamengo Show de bola Entre o outro vídeo Que eu passei aqui A Rua dos Tabajaras Aqui A Rua dos Tabajaras Aqui Estava tudo escavacado Aqui Já está pronto É bem rapidinho Vocês viram No outro vídeo É desse jeito A Prefeitura de Fortaleza Botando a quente Para entregar A nova orla Principalmente Para os turistas Em 600 metros Principalmente Para os turistas Na Avenida Almirante da Mandaré Principalmente Para os turistas Chegar e ver Uma orla Bonita Uma orla Bonita Para você Caminhar Passear Andar de bicicleta Segurança Eu ainda não vi Foi a patrulha Da Rua dos Tabajaras A Prefeitura Galera O Zeca O Zeca conhece Aqui a região Wagner Morgari José Steve Botiquinho Cachucha Tatiane Da Calcaia Toda a galera Tatiane Lá da Calcaia Toda a galera Que acompanha Toda a galera Que acompanha O canal Quem mais Ney Cabral Elias 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 Firmino Joel Valdeci José Valdeci José Valdir José Steve É muita gente O Rale Lá da Suíça Toda a galera Que acompanha Quem mais Quem mais Regiane Sales Regiane Sales Toda a galera Aquele forte abraço Desde já Já vou desejando Boas festas Natalinas De final de ano Depois eu venho fazer outro Mostrando um pouquinho mais Ali mais os detalhes Quando tiver já Ali já está Praticamente pronto Né pessoal A aula ali Já está bem avançada Né Está faltando mais A via pasagista Algum gramado Alguma coisa Mais importante É o calçamento Lá Que eles vão Estão dando prioridade Né Por conta aí Das festas Finas de ano Né E É isso aí Um forte abraço Para todos Então Juntos Um grande abraço E show Tchau Tchau Tchau